Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre uma brincadeira muito legal, massinha de modelar. As crianças gostam muito de brincar com massinha. Através da manipulação, elas desenvolvem a coordenação motora, criatividade, atenção e concentração. Então, imaginem, então, se elas mesmas fizessem sua própria massinha. A brincadeira seria muito mais divertida e significativa. Então, preparem os materiais, que hoje eu vou ensinar para vocês a fazer massinha de modelar. Os ingredientes são... de água, uma colher de óleo e corante alimentício. Você também poderá usar um suco sem açúcar, para substituir o corante. Agora, vamos à receita. Misture um copo de farinha de frigo, são dois, mais um, meio copo de sal, água. Eu vou colocar a metade do copo e, aos poucos, a gente vai vendo se precisa de mais. Uma colher de óleo, uma colher de sopa. Agora, é mão na massa. Vamos misturar com a mão mesmo, até dar o ponto. Mistura bem. Após obter essa consistência, já temos a massinha pronta. Agora, é só colocar o corante e misturar bem. Corante. Mistura bem. Aqui, eu coloquei um suco de morango. Então, ele vai ficar mais rosinho. Sua massinha está pronta. Agora, é só brincar com a família e soltar a criatividade. Ótima diversão para vocês. Um grande abraço da professora Ruth. Até mais!